E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como estar fazendo o movimento avançado de câmera com uma câmera linkada a um No Object Então eu já criei uma composição de 15 segundos na resolução 720x480 eu criei uma câmera de 50mm e um objeto nulo O que é um objeto nulo? O objeto nulo é bom pra controlar as câmeras Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a composição traz a imagem Criar uma nova câmera em 50mm pra criar uma câmera Layer New Camera Usa o preset de 50mm e dá ok Segunda coisa, transformar a imagem em 3D Feito isso, a gente vai em Layer New No Object Feito isso, a gente vai pegar essa rodazinha aqui e simplesmente linkar com o NULL 2 No caso, o de vocês seria NULL 1 Então, depois de feito isso, a gente vai controlar o movimento de câmera Como fazer isso? Perceba que enquanto eu movo aqui o meu No Object ele move a imagem vai mexendo pra tudo quanto é lugar Então é isso que a gente vai estar fazendo Eu vou ver um ponto de partida aqui porque isso aqui é como se fosse uma criação de vinheta E é o que a gente vai estar fazendo agora revelando 3 logomarcas com Stroke Então vamos lá Eu crio... vou vir aqui no No pressionar P no teclado pra abrir Position e marco um keyframe aqui Vou arredar até 1 segundo e 10 frames E vou mover essa câmera pra algum lugar aqui E agora eu vou vir arredar mais 1 segundo e 10 frames no caso pra 2 e 20 Vou copiar esse frame aqui com ele selecionado vou dar Ctrl C e simplesmente Ctrl V que ele copia Então a gente tem o seguinte movimento Ele anda, para, revela a logomarca e sai depois Agora eu arredo até 3, até 4 segundos Que no caso seria mais 1 segundo e 10 frames E marco outro e vou pra outro local Só que eu vou ativar o Bezier aqui Bezier é esse pontinho aqui Tem esse tanto de pontinho Os maiores são o Bezier Então a gente tem o seguinte movimento aqui Ele vem, para, revela a logomarca Sai, para Agora eu vou andar mais 1 segundo e 10 frames No caso pra 5 e 10 Vou dar Ctrl C Com esse frame selecionado Vou dar Ctrl C e Ctrl V Ele vai ter o seguinte movimento Ele sai, para, revela a logomarca Sai, para, revela a segunda logomarca E aqui sai Agora eu vou fazer o seguinte Em 5 e 10 Em 5 e 10 eu vou pra 6 e 20 Feito isso Vai ser onde ele vai acabar Essa outra animação aqui Então eu vou vir um pouquinho pra longe Até aqui Então beleza A gente tem o seguinte movimento agora Ele sai, para, revela a logomarca Sai, para, revela a logomarca A segunda logomarca Sai e para Agora eu ando mais 1 segundo e 10 frames No caso pra 8 segundos Deixa eu só confirmar se é isso mesmo É, pra 8 segundos E Vou Com esse frame selecionado Vou dar Ctrl C e Ctrl V Arredo mais 1 segundo e 10 frames No caso pra 9 e 10 Trago ele aqui pro meio Pra onde vai dar pra ver quase todas as logomarcas Ele tem que ser transformado em 3D Esqueci de falar isso antes E vou dar um zoom out aqui Pra revelar todas as logomarcas Pra aparecer todas elas Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu mover um pouquinho pra cá Bom, beleza Aí vai aparecer todas as logomarcas Eu só vou mexer uma coisinha aqui Perfeito A gente tem o seguinte movimento de câmera Ele sai, para, revela a logomarca Sai, para, revela a logomarca Sai, para, revela a logomarca Sai, revela todas as logomarcas E a gente ainda podia fazer uma transição aqui De como se ele atravessasse todos os Todos os Como eu posso dizer É, como se ele desse um zoom in Então eu vou levar até 10 segundos A gente é parado em 9, né Então eu vou dar um super zoom aqui Até sair Aqui Até ficar tudo preto Aí eu vou andar mais um frame Um page down Vou pegar até aqui Esse Work Area End Vou pressionar Shift E vir até aqui Agora aqui No Work Area Vou dar um clique no botão direito do mouse To Encomputo Area Work Então nossa A gente vai ter 10 segundos de Duração Por isso que eu pedi pra criar um com 15 Que eu não sei o tempo que você vai usar, né Então, vamos lá A gente vai até editando aqui agora A gente tem que fazer o seguinte Agora a gente vai criar Deixa eu só ver aqui Se a composição eu posso deletar Renomei essa composição aqui Pra principal Aqui tá os sólidos Beleza Agora a gente vai dar Ctrl N Mesmo no tamanho das composições Eu vou escrever Título 1 Então 10 segundos aí Tá bom Tanto faz 15 segundos 30 frames por segundo 720 por 480 Eu clico OK E agora a gente vai estar fazendo o seguinte Aqui Eu já tenho o movimento pronto Só que eu ainda não vou dar um Ctrl Shift C Que no caso é pra fazer um precompose Porque eu vou A gente pode estar precisando Editar alguns frames depois E então Não é bom não mexer Então título 1 A gente vai criar um logo aqui agora Vou pegar a ferramenta de texto Vou colocar aqui Adobe Tutoriais Aqui tá bom Vou ligar o title action save Sinal de trânsito Opa Vendo o teclado Selecionar aqui o texto Beleza Vou voltar aqui a ferramenta de texto Vou aumentar um pouquinho Mover aqui Vou dar bold aqui Pra ficar mais Pra ficar melhor Adobe Tutoriais E aí eu vou utilizar a caneta E vou fazer o seguinte movimento Vou vir aqui Traçando título por título Então Vai demorar um pouquinho Mas eu vou deixar rodando aqui Vai ter uma animação aqui agora É importante você deixar bold Ou então pelo menos Selecionar uma fonte Que seja bold Pra ficar melhor ali Pra ficar melhor ali no Na textura Então Antes que você Termine E feche Esse ponto aqui Não faça isso A gente não vai fechar É somente um traço Então Essa animação Tem que ter um segundo E dez frames Porque foi O que a gente configurou lá Adobe Tutoriais Então São três movimentos de câmera Eu não fechei aqui Perceba Senão eu teria que dar uma volta Aqui Agora a gente vai ver Effects Presets Colocar Stroke Então a gente vem Generate Stroke A gente pode vir aqui Effect Effect Generate Stroke 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 Beleza Feito isso A gente vai ter que animar O Brush And Aliás Antes de fazer isso A gente vai vir aqui Em Paint Style Colocar Reviewer Original Image A gente vai animar O And E O Brush Size Então a gente Certifica De que o Timeline Esteja no começo Coloca Em A duração Desse Tempo Que tem que ser Dez segundos Pelo menos Tá só lembrando O And Aqui A gente marca Em Que Frame No Brush Size Também O Brush Size A gente traz pra zero O And Deixa em 100% Zero Também Leva até um segundo E dez frames Coloca o And Em 100% E o Brush Size Em 100% A gente tem a seguinte Animação Aqui Muito legal Mesmo Só achei Que foi um pouquinho Rápido Demais Mas a gente Vai configurar Isso daqui a pouco Por isso Eu pedi Pra não Não fazer um Precompose Aqui Então é o seguinte Você pode animar Algumas coisas Aqui Como por exemplo O Color Eu não vou Estar fazendo Isso Porque não É do meu Interesse E com o Review Original Image Não vai adiantar De nada Então a gente Tem a seguinte Animação Aí Muito legal Tchau